Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui para trazer a nossa série de easter eggs do GTA V de volta ao canal. Olha só, o primeiro easter egg, mostrei para vocês ali a localização, então vamos lá, é um easter egg bem bacana. Vamos só dar um soco na cara dessa véia aqui, sai fora a véia, e o easter egg está exatamente aqui em cima da mesa. Vou pegar aqui uma sniper para vocês conseguirem visualizar melhor, olha só, é uma foto, um cartaz de procurado do Sr. Nico Bellic. Vou colocar uma foto aí do lado, mas obviamente o que vocês conhecem, o Nico Bellic é o protagonista principal do GTA IV, da história principal do GTA IV. Tem um cartaz de procurado dele aí, bem bacana esse easter egg, na sequência aqui nesse vídeo vai ter outros easter eggs bem rápidos aí para vocês. Bom, na sequência eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês, não é exatamente um easter egg, é mais uma curiosidade do GTA V. Nessa parte esquerda do mapa, perto da praia aí, exatamente na praia na verdade, perto dessa propriedade que dá para comprar ali, vocês podem ver que eu vou dar uma acelerada no vídeo até chegar ao local, é perto da academia, perto de algumas quadras de basquete que tem aí. Vocês podem ver que vamos chegar até a nossa curiosidade, não creio que seja exatamente um easter egg, porque o easter egg a gente entende que é uma coisa um pouco mais oculta do jogo, uma coisa que tem relação com, faz referência a alguma coisa. Aqui no caso, é uma estátua, uma escultura de um tubarão na areia, obviamente que não é um tubarão de verdade, é uma escultura de um tubarão mordendo uma prancha ali, ele não faz nada, é uma estátua na verdade. Então por isso eu digo que é uma curiosidade, é um negócio bacana, você vai ver ali, de repente você acha legal, mas não acho que tenha referência com alguma coisa do jogo, não seja uma referência a algum filme, a alguma outra coisa, por isso eu não acho que seja exatamente um easter egg, é mais uma curiosidade que a gente encontra aí na praia de Los Santos. Bom pessoal, aqui dando continuidade, vamos parar aqui, cortar o nosso cabelo, fazer aqui um novo penteado com o menino Neymar, corta muito esse menino Neymar, vamos lá, vamos fazer um penteado aí, camiseta de Los Santos, vamos cortar o cabelo do cara, deixar mais no esquema né, vocês vão ver que tem aí várias opções, então a gente vai cortar o cabelo, a gente vai seguir em busca do nosso próximo easter egg, agora sim um easter egg não muito novo para vocês, obviamente se vocês acompanham o YouTube, acompanham easter eggs, já devem estar ligados no easter egg que vai aparecer aí. Aqui eu vou mostrar para vocês a localização exata do easter egg pessoal, vocês podem ver que é perto de uma propriedade também, perto de um cinema que tem ali, bem fácil de encontrar, exatamente nesse ponto, vamos chegar aí com o nosso carro laranja, estilo veloz e furioso, vamos lá, vocês vão conhecer mais um easter egg aí para quem ainda não viu, provavelmente muitos já devem estar ligados. Bom, chegamos aí a nossa localização, olha só, vou deixar o carro aí e vou chegar mais perto do cara, para vocês poderem visualizar exatamente o malandro, olha só. E ele fala cara, eu vou deixar aí a conversa para vocês verem, a gente pode conversar com ele também, a gente pode responder ele, é um zumbi no GTA V, obviamente que não é um zumbi de verdade né cara, é um cara fantasiado de zumbi, é um ator aí, ele vai explicar mais ou menos a coisa que ele está fazendo aí, é um ator fantasiado de zumbi né, obviamente que ele não vai me morder, não é um zumbi de verdade né, podemos assim dizer, é um cara fantasiado de zumbi, só ali, meio que animando o pessoal ali né, é praticamente, é praticamente um cara fazendo uma propaganda de alguma coisa, olha, ele fica chamando o pessoal ali e tal, é um ator basicamente, e ele tem bastante fala cara, eu fiquei um bom tempo aí para ver o que ele podia falar, ele fala bastante coisa, ele repete em alguns momentos, mas no geral ele tem bastante fala. Ele tem até um perfil nesse tal de Life Invader né, que é uma espécie de Facebook do jogo, eu tentei encontrar, infelizmente não encontrei o cara, olha só, como vocês podem perceber, eu fiquei bastante tempo com ele aí, e ele não para, simplesmente o cara não para de falar velho, impressionante, ele não para de falar, ele fala para você tirar uma foto dele e tal, e o cara fica aí ó, aí encostei nele, para ver se acontecia alguma coisa, se ele ia embora, se ele me atacava, ó, basicamente ele fica dando risada, chamando você, é um easter egg bem massa cara, ó, vou pegar a câmera para vocês darem uma olhada um pouco mais de perto no cara, ó, um cara fantasiado de zumbi, e aí basicamente o que ele fica fazendo é isso, ele fica chamando o pessoal, falando que ele é um zumbi e tal, não sei o que, não tem grande utilidade, mas é um easter egg bem bacana, principalmente quando você encontra pela primeira vez né, sem saber que existe o easter egg né, que no caso vocês estão vendo o vídeo, provavelmente quem não conhece ainda né, vai tentar procurar, mas de qualquer forma já sabe que existe né, agora quando você está passando de carro, encontra pela primeira vez, é um easter egg bem bacana cara, acho que um dos melhores easter eggs aí, do GTA V cara, vocês estão vendo aí que ele está aí, ele fica falando e tal, 10 reais cada foto, ele cobra, e aí vou realizar o sonho de qualquer jogador de GTA, que é espancar esses caras, aí a gente pega a grana dele, quem nunca fez isso aqui também? Bom pessoal, então o nosso vídeo de hoje fica por aqui, se curtiram, like favorito, na sequência vai ter mais easter eggs do GTA V, é isso aí, e até mais!